A partir de agora, Adalve Nome e seus teclados, beleza? Contatos para shows em Seresta pelo telefone 91379612 Adalve Nome e seus teclados, vamos lá! Eu te dei uma rosa, te encontrei no caminho Não sei se estava no ar, ou se tinha um espinho Se uma cota de ouro vale, olha o seu rosto bonito Se alguma vez foi amada, ou tem amor proibido Ai, 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 amor, você é a rosa que me dá calor Você é um sonho e minha solidão, um abismo de azul Uma eclipse do mar Ai, 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 amor Eu só saber de você, meu sol Universo de água natural Um espaço de luz feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 amor, eu te dou minhas mãos E o meu prato tão tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no ingimido Oh, 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 eu te dou um outono Os dias entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração no escuro Um abraço de luz Ai, 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 amor, você é a rosa que me dá calor Você é um sonho e minha solidão, um abismo de azul, um eclícice do mar Ai, 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 amor, eu só saber de você, meu sol Universo de água natural Um espaço de luz feito só pra nós dois Ai, amor Ai, 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 ai Beleza, você tá curtindo o som de Adal Venom e seus teclados Manda ver Opa Diretamente da 24 horas pra você ao vivo Se te amar foi um erro Foi um erro te amar Obrigado aí, gente Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me dependo Das loucuras que eu já fiz Com você estou sofrendo Mas de amar me faz feliz O amor é um laço aberto Tiro certo muito perto Esperando alguém cair Se ferir E no dia Seu amor é desse jeito banhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir E colir Repetir Seu amor é um jeito bom de viver E eu não vou te esquecer E eu não vou te esquecer Nunca mais A tal Venom foi gente A tal Venom foi gente Se te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas de amar me faz feliz O amor é um laço aberto Tiro certo muito perto Esperando alguém cair Se ferir E iludir Seu amor é desse jeito banhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir E colir Repetir Seu amor é um jeito bom de viver E eu não vou te esquecer Nunca mais Beleza? Beleza? Saudade Rebenta coração Coração malvado Perverso Teimoso Coração bandido Coração que só quer me maltratar Machuca coração Eba! Outra vez Eu vim matar minha vontade Beleza? Outra vez Voltei pra você Com saudade Outra vez Voltei pros teus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero Eu te quero Eu te quero Outra vez Meu corpo eu me entrego A você Outra vez Eu não consegui Te esquecer Outra vez Eu quase morri De paixão Fica solto em meu coração Por Deus eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Por Deus me ajude Você dominou Minha vida Sem você meu mundo É deserto Minha estrada É perdida Por Deus eu te amo Eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Por Deus eu te quero Eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz É saudade Vamos lá Pro som de Adalto E no Interclados Vamos lá Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite Eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E sorrindo me estendeu a mão E atirou-se em meus braços E me deixou-me com emoção E batando as paixões recolhidas Em delírio Em delírio De felicidade Em soluços Você me dizia Amor Que saudade De repente Menos de um minuto Você se transformou No vulto E logo desapareceu De repente Menos de um minuto Você se transformou Você se transformou No vulto Eu posso sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Essa é uma canção que eu faço questão de dedicar a todos vocês Amigos da rua 24 horas Amigos de Adol Venom e seus teclados Amigos de Chique Som Né? Gravações Pra vocês Nossos amigos Amigos para sempre Eu não tenho nada pra dizer Você parece Você parece no momento Até saber O quanto eu estou Sofrendo Vem Veja através dos olhos meus Amigos de Deus A emoção que sinto É em estar aqui Sentir teu coração Me amando Amigos para sempre É o que nós queremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes Nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre É o que nós queremos É o que nós queremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes Nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre É o que nós queremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes Nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre É o que nós queremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes Nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre É o que nós queremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes Nas horas tristes Nas horas tristes Nos momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Que quem tem duas mulheres Tem uma E quem tem uma mulher só Às vezes fica sem nenhuma É verdade? É verdade? E essa canção fala do homem Que tem duas mulheres O som da pica minha É pra você Simói! Simói! Quando eu estou com ela É para que bicho safado Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim eu vou levando a vida Com a outra E com ela E assim eu vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora E a outra me adora também E eu que gosto das tuas Mas na verdade Não sou de ninguém Epa! Contatos para a show Com a Dalvinão e seis teclados Pelo telefone 9137 9612 Beleza? Vou contar que tá chique e som Que é a mesma coisa A gente vai lá Quando eu estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim eu vou levando a vida Como a outra E com ela E assim eu vou levando a vida Como a outra E com ela Ela diz que me ama A outra me ama também Ela diz que me adora E a outra me adora também E eu que gosto das tuas Mas na verdade Não sou de ninguém Epa! A Dalvinão e seus teclados Oi gente Beleza? Diretamente tá 24 horas ao vivo pra você Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Beleza? Apareceste afinal Torturando esquecer que te adora Volta 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 Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Vamos ter aqui a ousadia Nunca mais ninguém cantou Mas eu tenho aqui o prazer de cantar Um cantor que é rotulado brega Mas eu gosto de cantar As música dele Porque ninguém canta Eu canto, pô Valdito e Sariano Fez uma música assim Quer ver? Repara lá Chama lá Amigo Por favor Leve essa carta E entregue aquele grata E diga como estou Beleza? Com os olhos Azuis d'água E o coração Cheio de mágoa Estou morrendo De amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata o coração De um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquele grata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Pois o homem quando chora Ou está devendo muito cheque sem fundo na praça Ou levou chifre Ou toca um cartão de crédito cortado Tem no peito Uma paixão Beleza? Adolvem nome seus teclados Um pouquinho mais caliente pra galera Um Um Dois Três Um Dois Chama lá Sinto que é grande A tristeza O intenso O inverno E saudade O meu destino cruel Me esmone ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrega Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão Amargura Despreza e mais nada Despreza e mais nada Vou lamentando a sorte Que a vida me deu Sinto a cruz que carrega Bastante pesada Já não existe esperança No amor que morreu A solidão Amargura Despreza e mais nada Vou lamentando a sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de me tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz que carrega Bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança No amor que morreu A solidão A solidão A solidão Amargura Despreza e mais nada Despreza e mais nada Vou lamentando a sorte Que a vida me deu É saudade de São Luís São Luís do Maranhão Terra de muita mulher bonita E de homem caranhão São Luís do Maranhão Terra do meu coração Segura que lá vou eu Chegou a hora Eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia Voltarei nesse lugar Meu coração Vai transpassando de dor Porque eu sei que meu amor Não quer mais me amar Onde estiver Em lugares diferentes Ver alguém na minha frente Lamentando o seu amor Aí Eu sentarei do teu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí Eu sentarei do teu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Tem mais de um ano Que eu deixei minha cidade Onde eu fiz tanta amizade Onde estava o meu amor Deus Que peço por caridade Quero me encontrar na cidade Alguém que me deixou Deus Que peço por caridade Quero me encontrar na cidade Alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que ficou a minha amada Rosa e meia dourada Dona do meu coração Foi lá Que ficou a minha amada Rosa e meia dourada Dona do meu coração Eu costumo Eu costumo sempre dizer em todos os meus shows Que a mulher Nasceu pra fazer o homem feliz Mas tem mulher que é perversa Tem mulher que é má Tem mulher que além de abandonar o marido Ainda deixa os filhos com ele Já pensou Um homem cuidando dos filhos dentro de casa Fazer comida Trocar fralda Mandar menino pro colégio Varrer a casa Fazer tudo que uma mulher faz Essa é uma mulher perversa É uma mulher má E quando uma mulher sai de sua casa E deixa os filhos com o marido Ela só pode ter fugido Com uma dessas duas pessoas Ou motorista de táxi Ou caminhoneiro Caminhoneiro é a porra Pra gostar de carregar mulher Motorista de táxi Só faz passar na porta Depois deixa na porta de novo Depois de tchau e benção Não é verdade? Então o homem fica naquela casa Tudo naquela casa Mas tudo naquela casa Lembra aquela mulher Se ele olha pras telhas Lembra aquela mulher Olha pro piso Lembra a mulher Pra parede Lembra a mulher Um quadro que está na parede Lembra a mulher Até a escova de dente Lembra aquela mulher Então o homem resolve vender a casa Porque só assim Ele deixa de pensar naquela ingrato Vende-se essa casa, maestro Chama lá Epa! No ritmo romântico Adal vem nome e seus teclados Beleza? Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto Nunca veio um comprador Agora eu resolvi tirar a placa Eu encontrei Alguém que me deu o valor Eu botei Placa de venda nesta casa Esperei tanto Nunca veio um comprador Agora eu resolvi tirar a placa Eu encontrei Alguém que me deu o valor Chama lá! Não vendo mais esta casa Juro por Deus Não vendo não Posso até achar compreso Pra não vender Tenho razão Eu disse a todos que vendia E dava por preço qualquer Eu não ia morar sozinho Sem o amor Desta mulher Esperei bastante tempo Nunca veio um comprador Eu não vendo mais esta casa Porque já tenho um novo amor Eu não vendo mais esta casa Porque já tenho um novo amor Epa Adão Verão e seus teclados Beleza? Belezal E quem gostou Bate palma aí pra gente Quem gostou Obrigado gente Da rua 24 horas Tudo pronto Tudo preparado Beleza Vamos dar um pequeno repeteco De algumas canções aqui Que não foram gravadas Neste CD Estamos gravando ao vivo Ok? A música bonita de Belchior Há tempo, muito tempo Que eu estou Longe de casa E nessas ilhas Cheia de distância O pêblosão de couro Se estragou Ouvi dizer Do papo Da rapaziada Que aquele amigo Que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado A pera do caminho A pedir carona Tenho falado Amor e a companheira Quem sabe lá no Trópicos A vida esteja mil E o cara Que transava A noite No Danube O azul Me disse que faz São Da América do Sul Que nossos irmãos Nos esperam No coração Do Brasil Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certão Olha o Concorde Que vem vindo Do estrangeiro É o fim Do termo saudade Como o charme brasileiro De alguém sozinho A cismar Gente da minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fama nordestina Quero esquecer o francês E vou viver E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor Em uma das praças Cheia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certão Olha o Concorde Que vem vindo do estrangeiro É o fim do tempo Saudade Como o charme brasileiro De alguém sozinho A cismar Gente da minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certão Olha o Concorde Que vem vindo do estrangeiro É o fim do tempo Saudade Como o charme brasileiro De alguém sozinho A cismar Gente da minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Adão, vem no nome e seus teclados Raimundo Fagner pra você Eu tenho uma boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com a Madalena Vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente E minha viola no pedaço de pão Nos condirige uma guardente Mas um dia eu arranjo Outra viola E da viagem vou cantar Pra Madalena Não chore não querida Esse deserto finda Tudo aconteceu E eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leve em teu cavalo E logo no paraíso Não chore não querida Esse deserto finda Tudo aconteceu E eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leve em teu cavalo E logo no paraíso Chegaremos Vejo cidade fantasma Vem, vamos voando minha Madalena O que passou, passou Não tem mais jeito Naquela sombra Vou armar minha rede E olhar os solitários viajantes Bebê, cantar E matar a minha sede Lá longe O que tudo é verdejante Não chore não querida Esse deserto finda Tudo aconteceu E eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leve em teu cavalo 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 Não chore não querida Esse deserto finda Tudo aconteceu E eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leve em teu cavalo E logo no paraíso Dançaremos Atalvenor 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 Para os eternos apaixonados aqui Da 24 horas Minha meia senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem E pra onde vou De onde vem Não me importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou E a meiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem o sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar Comigo Numa palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá Pra nós dois Se for preciso A gente aumenta Depois Tem o violão Tem o violão Que é pras noites De rua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar Comigo Meiga senhorita Vem morar Comigo Meiga senhorita Vem morar Comigo Meiga senhorita Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá Pra nós dois Se for preciso A gente aumenta Depois Tem o violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar Comigo Meiga senhorita Vem morar Comigo Meiga senhorita Vem morar Comigo Meiga senhorita Vem morar Comigo Beleza 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 Clara Como a luz Do sol Clareira Luminosa Nessa escuridão Bela Como a luz Da lua Estrela Do oriente Nesses mares Do sul Clareira Sul Do céu A paisagem Será Magia Miragem Milagre Será Mistério Será Clara Como a luz Do sol Clareira Luminosa Nessa escuridão Bela Como a luz Da lua Estrela Do oriente Nesses mares Do sul Clareira Sul Do céu A paisagem Será Magia Miragem Milagre Será Mistério Prateando o horizonte Brilham rios e fontes Numa cascata de luz No espelho destas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vem E vão e são Como o tempo Luz do divinal querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Ou será Um sonho de criança Sobre o sol Da manhã Clara como a luz do sol Vareira luminosa Nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela do oriente Nesses mares do sul Clareira Sul Do céu A paisagem Será Magia Miragem Milagre Será Mistério Prateando o horizonte Brilham rios e fontes Numa cascata de luz No espelho No espelho destas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vem E vão e são Como o tempo Luz do divinal querer Seria uma sereia Ou seria só Delírio tropical Fantasia Ou será Um sonho de criança Sobre o sol Da manhã Onde a máquina me leva Numa nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora De voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se apaga A música do vento que não para Será que a luz do meu destino O vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as corvo até essa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que sua falta me faz Havia tanta paz nos teus carinhos Na despedida Fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Beleza, atendendo o pedido da galera A gente tá aqui pra atender E vamos cantar pra você Beleza? Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Ela me apareceu Nem sentiu o calor de alguém Nem sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Não tava carinho Não existiu Não existiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece E a gente padeceu Sem querer Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Nem sentiu o calor de alguém Moinha Nem sequer ouviu a palavra, carinho e sorriu Não me existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Adalvenor Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco O maluco total Na lecura real Controlando minha maluquice Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Este caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil É tão fácil seguir É tão fácil seguir Por não ter alguém Controlando minha maluquice Misturada com minha lucidez Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Maluco beleza Eu vou ficar Maluco beleza Quem gostou pode bater palma pra gente aí Beleza Adalvenom e seus teclados Não admito que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro curanteiro Ao conviteiro das mulheres que corriam sobre teu nariz Me dê de respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa, o fulgurante que explodiu Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia, deus em teu olhar De quatro erros prender em sua mão Cala de boca, companheiro, vai embora Que má criação De outro jeito não te dissimularia A sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa, o fulgurante que explodiu Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E criptônia, deus em teu olhar E quatro erros prender em sua mão Cala de boca, companheiro, vai embora Que má criação De outro jeito não te dissimularia A sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é o cometa, o fulgurante que explodiu Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do teu jeito bandido Tive medo de sofrer da pele tudo aquilo outra vez Quando eu penso em você eu me lembro do que você fez Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Se eu falei foi da boca pra fora Eu não tenho ninguém A verdade que ainda me sinto assim Sou do seu E o amor que eu jorei ter morrido nem sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quanto às horas pra te ver Quanto às horas pra te ver Quanto às horas pra te ver Se nesse amor não desiste Me perdoa se eu mentir Foi de tanto a mal você Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Quanto às horas pra te ver Sim, desse amor não desiste Me perdoa se eu menti Foi me dando amar você Eu menti pra você quando disse que tinha outro alguém Alô? 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 Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô? É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Nesse som eu me ventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Amor? Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Amor? Amor? É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Este som eu inventei pra te ouvir E pra contar que chorar E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de você Estou morrendo de você Se convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que O que mais você quer? O que mais você quer? Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está surgindo No ritmo big, ritmo de praia pra você Aqui na 24 horas Um dia você vai procurar comigo Na hora que você vai procurar Na hora que a solidão Desilute em seu coração A saudade vai fazer você lembrar Quem era eu? Quem era eu? Um abraço quente e noite fria Quem era eu? Meu sonho, sua fantasia Quem era eu? A realidade dia a dia Mas você não percebia Quem era eu? Que te guardava no meu peito Quem era eu? Quem era eu? Que te queria do teu jeito Quem era eu? Quem aceitava seus defeitos Mas você não viu direito Quem era eu? O dia você vai procurar por mim Chama! Chama! Eu caminhei sozinho pela rua Falei com mais estrelas Falei com mais estrelas E com uma lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você Seu sonho você veio provocando Me deu um beijo doce E me abraçou Se bem na hora cá No ponto alto do amor Já era dia E o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Não sou delinquente Sou um cara carente Sou um cara carente E dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me empata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Eu te amo Eu te amo Eu te amo Se inscreva no canal A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você não é a mesma que era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixe a ver só ver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender Que a vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia um desejo em teu olhar E aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de te amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com esta sua indiferença Está matando aos poucos Nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena